Música 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 Chat, vamos destruir os caras hein chat, vamos acabar com eles hein Música 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 A escada Apaga a luz A escada nerd Branca na rotação por baixo A Jäger subiu vermelha Jäger subiu vermelha É no L2 Ele é burro Ele desceu Acho que ele desceu a vermelha Incrível que pareça O cara ta aqui Putz grila Aonde? Ta espantado ali no L Ele é burro Já tem um Mais um Meluze Tá bem Tô olhando a azul se rotacionar Eu grito É isso De zero Ale Ninja Quanto você avalia suas habilidades de jogo De zero Ale Ninja Eu sou meio nível nerd engenheiro E aí tio Poison Tudo bom? Autorizando isso Tudo bom? Pelo menos vai pro céu né? É Parece que eles não queriam É porque eles não queriam uma Ash 2.0 É Tinha uma aviação L1 e aviação? Que triste Parece que ele recuou Não ta lá ainda Eu passei aqui Tô chegando ai Tô chegando ai Tá na porta caveira Tá na porta caveira Eu vou pôr ele em cima em baixo Porta caveira, cuidado isso Ou Quem que avançou com o drone e parou o drone na metade do caminho velho Não Ah foi o handle Porta caveira não tem ninguém Tá no L Tá no L Tá lá ainda Tá miado lá Miado não, 100 de vida velho Não dei e aceitei um tiro Não to vendo velho Tá no L ainda Não Ace Matei Silenciador é muito bom né velho A cena top da PS Meluze no azul também Jager também Mano come a frente Pôr ele não viu que eu atirei aqui A cena top da PS É que não tem hacker É isso é verdade Nenhum console vai ter Meluze no azul também Jager também Mano come a frente Porque tem 3 pessoas nas costas Sério? Tem O Leze, o Meluze e o Jager O sapão da frente ta Ta reforçado Então to indo frente com vocês Então to indo frente com vocês Eu ia ficar fazendo pressão aqui Nem vou E L2 tem ninguém Vou fazer rapeão na general da L2 Pra ajudar a segurar L2 não tem ninguém né Você consegue continuar confirmando essa calma? Não eu olho To olhando não tem ninguém Vou avançar um pouquinho mais o dano Tem que ficar cuidado com a porta A gente não precisa mais Ó tem um Na escada vermelha acima Tá? Ok Tem pixel aqui? No pezinho? Tem Faz rapel ai ou esse? Marca ai pra mim Ta limpo ta Sofia Ta limpo ta Sofia É só plantar velho Ai eu sou plant Não sei Passa lá Eu marco por aí Não tem Não tem Outro pro lado Ele ta ali ainda Será? Ai perdão velho Onde? Olha lá ainda Viado viado Ele ta me varando velho Nossa valeu Jogaram muito Jogaram muito Só as... A Aroni que é o nosso aleatório Tem A gente vai falar Azami 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 Quem ta começando na R6 Hulk Defesa Hulk Dock Lazio É muito bom Jäger Ahn No ataque Thermite Thatcher Jacal Ahn Thermite Sledge Não entrou ninguém aqui embaixo Que triste Tem Flores também Flores Esses Mais um Tem Kali Não Kali não Flores Eu matei a Kali Flores ta lareira Pra avisar Entrou banheiro Entrou banheiro Entrou banheiro Entrou banheiro Tô com o da estatua Só tem que caldo ele aqui de boa Fala Tem janela A... A pio quem é Vem vir Pala Mas confio não, confio Tem que ter um Meado 30 de vida 20 de 10 de vida 1 1 Uhum Ah não, mentira 5, 10, sei lá Deus, agora não consegue passar Mas fala que no console não tá louvoroso esse DMG É, no console é pra não tá mesmo No PC que fez essa mudança Mudei, não tá diferente? 20,10 de vida 20,10 Eu acho que ele tá vermelho, viu? Não, tá aqui Não, é a estátua, é isso? É a estátua, aqui, vermelha Ah, meu Deus Entreguei, chum, chum Bala Tá, agora deixa eu iniciar aqui Isso aí, guys Beleza, a gente tem que chamar o Leandre também Vai sem reiniciar Ficou mais bonito essa combinação de skin É na cumuletinha da Gaia ainda? Que é vermelha? Aliás, guys, Team Empire vai sair das lojas As skins vão sair da loja, viu? Então quem quiser comprar coisa de Empire, compra já antes que saia da loja Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri